A urina é um líquido amarelo que resulta da filtração do sangue. É através desta que o organismo elimina as substâncias prejudiciais. A sua formação inicia-se com o transporte do sangue até aos rins pela artéria renal, que se ramifica em milhares de capilares. Nos rins, o sangue é filtrado e o resultado final é a formação da urina. Que é composta por água e produtos de excreção, como por exemplo, ureia, ácido úrico e creatinina. Depois de ser filtrado, o sangue, já sem os produtos de excreção, sai dos rins pela veia renal e a urina é transportada pelos ureteres até à bexiga, onde é armazenada. Quando a bexiga fica cheia, a urina é lançada para o exterior através da uretra. Diariamente, produzimos entre um litro a litro e meio de urina. Mas esta quantidade pode variar dependendo da quantidade de água ingerida, da alimentação, do exercício físico e do estado de saúde. Assim, a urina desempenha um papel importante na eliminação dos produtos de excreção e na regulação da quantidade de água e sais minerais necessários ao equilíbrio do organismo. Em síntese, a formação da urina ocorre nos rins através de um processo chamado filtração. A urina é composta por água e produtos de excreção. Esta é responsável pela eliminação dos produtos de excreção presentes no sangue e pela regulação da quantidade de água e sais minerais necessários ao equilíbrio do organismo.